Muito bem, vamos lá então comentar mais essa questão de simulado aqui para o nosso canal. Lembra de se inscrever no nosso canal e ativar o negócio aí que notifica que você está recebendo o vídeo para você não perder nenhum, beleza? Nesse vídeo a gente vai comentar essa questão que fala assim, a variação cambial ou entrada de capital estrangeiro afeta com mais intensidade qual dos indicadores abaixo? Aqui essa é uma questão que requer bastante interpretação dos indicadores para a gente chegar a uma conclusão. Então essa não é uma questão tão óbvia assim. Vamos lá, os indicadores que tem aqui, o INCC, o INPC, o IGPN e o IPCA. Quatro indicadores econômicos e entre esses quatro, um desses quatro é mais afetado pela variação cambial. Então vamos explicar o processo de variação cambial para que você entenda. Quem é que, dentro de uma sociedade econômica, no caso do Brasil principalmente, quem é que mais tem movimentação como ela estrangeira? São os exportadores e importadores. E quando a gente fala de exportadores, a gente está falando de atacado. Quando a gente fala de importadores, nós também estamos falando de atacado em sua maior parte. É claro que tem aquela pessoa que fala, não, mas eu comprei meu celular importado e etc. Mas o volume de transação de pessoa física é infinitamente menor do que o volume de transação para a pessoa jurídica que trabalha ali com atacado. Fechado? Se a gente entendeu que o principal agente do mercado são os exportadores e importadores, em outras palavras, que são as transações realizadas no atacado, a gente vai saber o seguinte, que então a variação cambial tende a afetar primeiro e com mais intensidade indicadores que medem o atacado. Aí alguém vai dizer assim, Thiago, mas se o importador compra mais caro, ele vai repassar esse preço? Sim, ele vai repassar esse preço, isso é um fato, mas no primeiro momento essa variação vai impactar o atacado para talvez depois impactar o varejo, certo? Entendendo isso, qual desses indicadores que estão aqui, qual deles é composto pelo índice de preço no atacado? Veja, o IGP-M porque 60% de IGP-M é IPA, índice de preço no atacado. Então, quando a gente está falando de IGP-M, uma das coisas que vai afetar bastante o IGP-M é o índice de preço no atacado porque 60% do IGP-M é esse índice de preço no atacado e o índice de preço no atacado é muito influenciado com variação cambial. Sendo assim, a gente conclui que a variação cambial ou a entrada de capital estrangeiro afeta com mais intensidade o IGP-M. Veja, eu não disse que não afeta outros indicadores, que não afeta o IPCA, que não afeta o INPC, que não afeta o INCC. Eu disse que afeta com mais intensidade o IGP-M, beleza? Então, neste caso, a alternativa C porque variação cambial tem uma correlação extremamente alta com o índice de preço no atacado. E o IGP-M é composto pelo índice de preço no atacado, beleza? Se você gostou, deixa aquele gostei maroto e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!